Agora vamos abordar o segundo tópico que fala sobre a vantagem de você fazer uma parceria. A vantagem de você fazer uma parceria imobiliária, uma parceria com outro profissional. Quando você faz uma parceria, o seu objetivo é gerar algum benefício para você ou para algum cliente, ou para algum parceiro. Então na parceria, quando você tem essa vantagem, quando você tem essa possibilidade de fazer a parceria, você vai ter outras pessoas, outros profissionais trabalhando aquele mesmo produto. Outras pessoas, outros profissionais com ideias e com pensamentos que pode agregar na soma do objetivo. Qual que é o objetivo? Fazer uma venda de um imóvel? Então eu vou ter várias pessoas com aquela colaboração, com aquele objetivo de fazer a venda do imóvel. O objetivo é anunciar aquele imóvel da mesma maneira. Então a vantagem de você fazer a parceria com outras pessoas é várias pessoas com o mesmo pensamento e com o mesmo objetivo. Independente que seja venda, locação ou algum tipo de intermediação ou algum tipo de negócio. A vantagem de fazer a parceria são várias pessoas, várias ideias e com isso você chegar mais rápido naquele objetivo ou naquele resultado que você procura. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti